A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou a 17ª morte causada pela gripe H1N1 aqui no Amazonas. Patrícia de Paula. E o novo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde confirmou a 17ª morte causada pela gripe H1N1 no Amazonas. No total, a FVS registrou 301 casos de síndrome respiratória aguda grave. Destes, 69 foram causadas por H1N1, outros 45 causados pelos vírus sensencial, menos violento que o H1N1. Está previsto para hoje e amanhã a chegada dos primeiros lotes de Tamiflu enviados pelo Ministério da Saúde para ajudar no tratamento das pessoas diagnosticadas com a gripe no total. O Ministério prometeu enviar mais de 12 mil doses. Esse medicamento não está disponível na rede privada e para obtê-lo é necessário que se tenha aí um diagnóstico confirmado pelas autoridades de saúde. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas divulgou hoje o balanço da Operação Carnaval desse ano. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira em coletiva de imprensa. Os casos de estupro tiveram uma redução de 50%, homicídio, redução de 43,8%, roubos, 27,6% e furtos, a redução foi de 17,4%. A Secretaria de Segurança, o Governo do Estado, junto com a população, está comemorando a diminuição que nós tivemos. Tudo graças a um trabalho preventivo feito antes pela Central Integrada de Fiscalização, o aumento de efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil e do Detran nas ruas da cidade. Essa foi uma operação integrada das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Detran, que atuaram na capital e no interior do Estado. O Departamento Estadual de Trânsito flagrou 230 condutores, dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica. Um aumento de 150% comparado com o mesmo período do ano passado, onde foram flagrados apenas 92 casos. Isso é um reflexo do aumento da fiscalização. Esse aumento, de fato, se deve ao número expressivo de fiscalizações e também de exames realizados. A gente não pode atribuir esse aumento tão somente à população. A gente até acredita que a população tem se conscientizado mais e tem internalizado a importância e a responsabilidade que ela tem também no que diz respeito à promoção de segurança no trânsito. Durante a fiscalização, foram emitidos 997 autos de infração contra motoristas por diversas irregularidades. Esse número representa um aumento de 80% em relação ao Carnaval de 2018, onde foram registrados 553 casos. 220 veículos foram apreendidos, sendo 102 carros e 118 motos. Agora a gente fala de futebol. O Faxi Clube empatou em 1x1 com o Nacional na noite desta quarta-feira no Estádio da Colina, que por ter vantagem, garantiu vaga na final do primeiro turno do Campeonato Amazonês. O gol do rolo compressor saiu aos 32 minutos do primeiro tempo, quando o Ronão recebeu livre na área e chutou cruzado para colocar a bola na rede nacionalina. O empate veio aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Rai, de carrinho, conseguiu tocar para o fundo do gol. A final do primeiro turno é no próximo sábado, e o Faxi enfrenta o Penarol, que venceu o Princesa do Solimões por 1x0. E olha, uma aposentada, mãe de dois filhos, encontrou nas artes marciais uma nova chance de vida. Ela foi vítima de violência causada pelo ex-marido. Além das agressões, chegou a ser atingida com um tiro no joelho. Quem vê o sorriso da Ana Cristina nem imagina as situações que ela e a filha Maria Luíza, de 8 anos, viveram. Mãe de dois filhos e morando atualmente só com a caçula, A mulher de 45 anos hoje vive no bairro Santo Agostinho, na zona oeste de Manaus. Aposentada, agora ela fala abertamente sobre os traumas que viveu em seu antigo casamento. Deixei dar o primeiro tapa, veio o segundo, veio o terceiro, veio uma tentativa de homicídio. Depois de tantas agressões, ela resolveu dar um basta em tudo isso, e criou coragem para denunciar o ex-marido. Foi aí que o agressor, por raiva, deu um tiro no joelho dela. A Ana Cristina e a pequena Sara encontraram no esporte o refúgio para que ambas pudessem superar o trauma que aconteceu em suas vidas. E o taekwondo foi o encaixe perfeito para que isso pudesse acontecer, pois o significado do nome do esporte é caminho dos pés e das mãos através da mente. Eu acho que, na verdade, todos os professores de artes marciais que têm seriedade, né, que está inserido na filosofia da arte marcial, seja ela de que origem for, tem sim uma participação contributiva muito grande nesse melhoramento. Não só no melhoramento físico, mas no moldar quando é jovem, no moldar do caráter, né, da formação do ser humano. Maria sabe bem o que é lutar, tanto na vida familiar quanto no tatame. A menina foi campeã várias vezes e quer muito mais. Eu comecei a treinar por quê? Por causa da minha segurança e por causa que também eu queria muito as pães fortes. Quando perguntada sobre o que acha da mãe, ela enche a boca e sabe bem quais palavras usar. Ela é meu orgulho, eu também me inspiro muito nela porque ela é uma grande pessoa e ela é muito dedicada ao taekwondo. A aluna do Centro Educacional Educar, Maria, todos os dias espera ansiosa o momento de ir ao treino acompanhada da mãe, pois foi no taekwondo que elas aprenderam as técnicas para recomeçar e finalizar os dias ruins dentro de casa. Taekwondo! É um exemplo, né? O Jornal do Tempo termina aqui. Boa noite pra você e até amanhã. Boa noite pra você e até amanhã.